O Bumba Meu Boi de Peri de Cima realizou a sua cerimônia de batismo no último sábado. A brincadeira, que é uma das mais tradicionais do Maranhão e foi fundada pelo saudoso Manuel Tetel, esteve afastada há alguns anos do período junino, mas esse ano voltou com força total. E tem como tema, a história continua. O ritual de batismo é um espetáculo à parte. Cada segmento da brincadeira entra, trazendo muita animação para o terreiro. E claro, enchendo de alegria e multicores essa grande festa popular. Para a Catirina e o Pai Francisco, é hora de fazer bonito e lutar pela preservação dessa cultura que é única. Tudo no ponto. Nosso boi voltou. Foram dias de muito trabalho, de muita emoção. Porque o que conta aqui é a emoção. É uma homenagem a Manuel Tetel. É trazer o legado de Manuel Tetel. E aí estamos prontíssimos para a temporada 2023. Com certeza, é uma vitória para nós. A gente sabe que foi um trabalho muito duro colocar o boi na ativa de novo. Passou um tempo parado. Mas hoje a gente está aí para provar que o boi daqui de perigo tem história. E a gente trabalhou muito duro para botar o boi de volta. Eliane Calvé, uma das madrinhas da brincadeira, se sente feliz em poder ajudar a cultura popular. E me sinto muito feliz, muito honrada por ser convidada a ser madrinha desse boi. Que é uma responsabilidade muito grande. Mas de antemão, quero dizer da importância desse boi. Que traz a cultura, que traz o memorial do Manuel Tetel. O fundador do Bumabou de Pericimos. Que contribuiu com a educação desse município, com a cultura e com a história. Então eu quero dizer aqui para vocês, que é muita felicidade minha. Você é filha dessa terra e hoje está participando como madrinha do Bumabou de Pericimos. Um dos personagens principais é o boi. Que é conduzido pelo miolo, responsável pelo bailado e pelo gingado do boi. O que eu posso dizer para vocês? Prove santa, beijinho e tris. Fute de que os neves se amam, prove se amam, criste. Oremos graças e com o peixe, com o dom e meios, com o nosso trinco, um dedo. Que eu tenho que encher o nosso trinco. Para vocês, a satisfação de brincar numa brincadeira dessa é boa, é gostosa. Para quem nunca brincou, brincar a primeira vez é bom demais. Pesa muito ser biolo, segurar esse peso aí. Não, a gente já está acostumado já. Está leve, é leve. Paula Azevedo, prefeita de Paço do Lumiar, também é uma das madrinhas da brincadeira. E veio prestigiar e enaltecer a cultura maranhense. Fiquei muito feliz pelo convite de ser madrinha do boi. De dar um pequeno apoio ao boi. Um boi que eu vi crescer, vi nascer, vi crescer. Meu pai foi brincante desse boi. Então, assim, para mim, fiquei muito feliz, né, pelo convite da família Desteu, né, no trazer para dar esse apoio. E a gente está por aqui, né, para batizar o boi. Com o arraial lotado, a brincadeira pôde se apresentar e fazer bonito, encantando os participantes. Como nos conta Alain Linhares, que também é padrinho da brincadeira. Com certeza, né, a cultura faz parte da nossa vida, né. E o boi de peres de cima é isso, é a alegria, é a cultura. E que a cada ano, né, a gente vai tentando ajudar, incentivar a cultura do nosso município. Porque abrange todo o estado do Maranhão. O ponto alto da festa é a descoberta da pinta do boi. Reluzente e bem trabalhada, mostra a beleza e a riqueza dessa linda cultura, que alegra os corações e promove a festa no Maranhão. No final, conversamos com Natan, presidente da brincadeira e descendente do seu Manel Tetel, que nos fala da alegria da preservação da cultura e da volta deste que é um dos grandes expoentes de nossa cultura, o Bumba Meu Boi, de peri de cima. Essa é a nossa expectativa de levar esse Bumba Boi, que já tem 44 anos de tradição, levar para todo o Maranhão. Como é de costume, o mestre Manel Tetel sempre deixou bem clara essa grandeza do nosso Bumba Boi. Nós esperamos que o nosso Maranhão possa nos acolher com muita festa, porque o Bumba Boi de peri de cima é tradição, é alegria. E nós estamos aqui para fazer com que essa história continue. Música 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 Música